E a palavra de hoje, do vídeo, é um verbo meio diferente, meio chance, é um verbo babble. Eu já falei de babble num outro vídeo, quando a gente falou um pouquinho do livro da Jujute. Babble, ele é um verbo que quer dizer falar sem fazer o menor sentido. Sabe aquele momento que você tá nervoso, começa a fazer blá 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 blá, e sem fazer sentido? É o babble. Então, uma frase que a gente pode usar esse verbo é Ela não faz o menor sentido, ela não faz o menor sentido, ela tá sempre falando sem fazer o menor sentido por muito tempo e não dá pra entender nada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, and bye!